Uma Casa Portuguesa Uma Casa Portuguesa Um Sol da Primavera Uma Promessa de Beijos Dois Braços A Minha Espera É Uma Casa Portuguesa Com Certeza É Com Certeza Uma Casa Portuguesa No Conforto Pobrecinho Do Meu Lar Há Fatura de Carinho As Cortinas da Janela é o Luar Mais o Sol que bate nelas Basta um Pouco Um Poucozinho Para Alegrar Uma Extensis Singela Um Pouco de Amor e Vinho Um Calde Verde Obertinho A Vingar na Tijela Há Paredes Caiadas Um Cheirinho Alegrinho Um Cacho de Uvas Doiradas Duas Rosas Num Jardim Com São José Com São José das Leijos Mais o Sol da Primavera Uma Promessa de Beijos Dois Braços Dois Braços A Minha Espera É Uma Casa Portuguesa Com Certeza É Com Certeza Uma Casa Portuguesa